Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Ajuda financeira para recuperar os estragos provocados pelas chuvas no sudeste. O governo federal anunciou quase um bilhão de reais de auxílio emergencial ao Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, o dia foi dedicado à limpeza e recuperação dos estragos causados pelos temporais dos últimos dias. O Ministério do Desenvolvimento Regional já disponibilizou mais de 7 milhões e meio de reais para restabelecer serviços essenciais à população. Em todo o estado, 101 municípios estão com reconhecimento federal de situação de emergência. Depois de sobrevoar a região nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro anunciou quase um bilhão de reais para estados do sudeste atingidos pelas chuvas. São dias difíceis para Minas Gerais, uma parte do Espírito Santo e outra do Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com os familiares das vítimas e se coloca ao lado do sofrimento do povo aqui de Minas Gerais. Há ainda várias ações em andamento, como a liberação de rodovias que estavam bloqueadas, o envio pelo Ministério da Saúde de mais de duas toneladas de medicamentos para Minas Gerais, a liberação do FGTS pela Caixa Econômica Federal e a antecipação do Bolsa Família e do BPC pelo Ministério da Cidadania. No Espírito Santo, são seis municípios em estado de calamidade pública e 16 em situação de emergência. E empresários de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro vão poder contar com 70 milhões de reais do Fundo Geral de Turismo para a recuperação dos estabelecimentos turísticos. O anúncio foi feito pelo ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Os recursos serão disponibilizados por meio de agentes financeiros com condições diferenciadas de prazos e custos. E o Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça e Segurança Pública reconheceu hoje 17 mil venezuelanos como refugiados. A decisão segue os mesmos padrões adotados em dezembro, quando o Conari reconheceu o pedido de refúgio de aproximadamente 21 mil nacionais da Venezuela. Em junho de 2019, o Comitê reconheceu o cenário de grave e generalizada violação de direitos humanos no território venezuelano, o que já é uma previsão jurídica suficiente para a concessão de refúgio. A gente fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho